Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 maneiras de dar trabalho para os editores do furo. Aquele raio de Deus, você se lembra quando ele não gosta de uma piada que ele está sempre olhando, né? Só que só nele, só nele. Só só nele. Eu não falei nada. Que mais, hein, perrita eles? Já sei, aquela música pentelha que fica tudo engraçado. Ih, vamos ver se a edição consegue colocar duas danes na bancada. Rá, 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 rá. Que mais que dá trabalho pra edição? Ai, já sei, fazer o Bento cair, se machucar. Opa! Que bom que o copo estava vazio. Tudo bem, querido, já deu, ficou bem claro. Isso não é edição, vai. Eu em 3D, transando com o robô cibernético, é a cara da Flávia Alessandra. Não.